Hoje a gente vai trabalhar no sistema monetário. O que é sistema monetário? O nosso dinheiro. E o dinheiro é chamado de real. Muito bem. Parabéns. O dinheiro. O nosso dinheiro. Para comprar. Para comprar o que? Comida. Brinquedo. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. Mas nem toda vez a gente pode comprar de brinquedo. Porque tem criança que passa fome nas ruas e nem tem condições de ter uma barba como eu tenho. Muito bem. E muitas pessoas não têm condição de comer e ficam no meio da água com a poção dos fomos. Certo. Parabéns. Para a pessoa doente que passa. Vai ver que é muito difícil. E tia. Tem isso aí. Que é muito difícil. Que é muito fácil. Que é muito fácil. Que é muito fácil. Então o dinheiro. A gente usamos no dia a dia. Para fazer ação. Então vamos lá. Aqui nós temos. Ela tem o dinheirinho dela. Aqui nós temos um pequeno comércio. E a partir de agora a gente vai fazer nossas contas. Aqui eu tenho uma bola. E essa bola ela custa 40 reais. Se você tem 50 reais. A bola custa 40. Quanto você vai ter de troco? 10. 10 reais. Muito bem. Então parabéns. Agora eu tenho esse remédio que custa 3 reais. Se você quer comprar esse remédio, que serve para a febre, dor e você tem 5 reais. Ele custa 3. Quanto você terá de 2 reais? Muito bem. Então de parabéns. Agora, esse espirulito aqui custa 10 centavos. Uns 50 centavos. Quantos espirulitos você leva para gastos? 5. 5. Muito bem. Então não vamos esquecer que o nosso real, nosso real é dividido em duas partes. É dividido na célula e nas moedas. Muito bem. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigado.